Aumentar não, às vezes eu vou até atrapalhar ela vir, qualquer coisa eu vou fazer assim, eu vou descer, vou ficar esperando lá, porque meu telefone está 58%, eu quero ele carregado, eu não vou ficar aqui hoje, sei lá, vai que eu livrar muito, né, de um raio, mesmo assim eu descer, eu não quero que um raio desça, tá, eu preciso dessa laje, bora lá, aí não, aqui ela caiu, vou mostrar lá, e o olho, ó, se for ver, está meio vermelhinho, mas é porque eu tinha usado óculos, mas eu vou pôr mais colírio e é isso. Ah, gente, filmando a chuva, caindo, tem um cara ali, mostrar lá pro... A mãe, cuidar com relâmpago, nós somos o povo da terrovoada. Gente, alguém dá uma briga a esse menino aí, ó, tá na chuva, tadinho. Foda, tadinho. Cone, ó, o pintinho molhado. Aí, gente, o homem ficou preso, quem tá? Ó, tchau. Ó, tchau. Ó, tchau. Ó, tchau. Ó, tchau. Ó, uns pretos ali, gente. Ó, uns pretos. Ficou preso aqui. Ó, que legal, gente. É mesmo, lá dentro tem água. Ó, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, e o muro. Pessoal, o cara, ela ia lá pra quadra, né, e parou aqui na porta pra encher o pneu da bicicleta, tá amarrado em mais de uma hora. A brincadeira tem umas meia hora, só. É, a água vem, a água tá achando assim. Olha lá, ó, como é que tá? Não, amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá. Tá vergonha, gente? Não. Aé, tem que ter a rampa. Tem como. Misericórdia, Deus. Por isso que eu quero ir embora daqui, viu? Esse lugar faz ficar amaldiçoado. Nossa Tá aparecendo a enchente lá de Praia Inocência Tá queimada em nome de Jesus Meu Deus, olha Aí pessoal, vocês estavam reclamando da água? Agora tem água pra lá Meu Deus, que lindo Aí gente, essa é a situação que a gente vive aqui, tá? Toda vez que chove Aí depois que cega, a escrava Márcia vem rapar o barco Meu Deus, meu Deus A vergonha aqui, ó, da nossa rua Que vergonha Que vergonha aqui, ó, da nossa rua Que vergonha aqui, ó, da nossa rua Nossa Da Mãe Mãe Eu não tenho que vergonha aqui Tá água Que vergonha aqui Não vai mesmo A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, continuamos aí no dia 7 de março de 2021 A CIDADE NO BRASIL 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 Mostrar pra vocês aí Aqui dentro Olha Isso aqui Isso aqui É uma foincinha Que tinha guardado no meio das coisas ali Pra quem tá acompanhando os vídeos no canal E sabe que eu Dei uma limpeza no quartinho Vou até mostrar Apareceu no vídeo aí Eu aproveitei e fui tirando Um mato que estava na beirada Bem na beiradinha assim Olha Olha Só não vai rir Vem Mostrar aqui Pessoal Tem umas lenhas lá no fundo É porque o rapaz Vem Vou até mostrar aqui ó Aí Ele lascou as lenhas Nós pagamos ele pra lascar Lascou todas as lenhas As lenhas estão na cozinha Depois com o tempo Quando tiver mais descansada Eu vou tirar a de lá E vou colocar aqui no quarto Tá Que é melhor Aí Vou colocar ali Porque fica muito cheio a cozinha aqui de fora Eu não gosto de bagunça Não gosto de excesso de coisas E aqui Eu já ia campinar esses tempos Só dei uma matada um pouco nos matos Mas assim Firmar um pouco o tempo Que eu não espero que venha muito sol Aí Eu vou Limpar aqui Vocês veem gente Não tem muito tempo que eu Campinei isso aqui não É assim ó Só que se a gente esperar A chuva vem e dá aquele marmasso Aí Vem de novo Aí Vem a chuva de novo E o mato só vai crescer E A tendência é crescer Choveu Ele vai crescer Entenderam? Aí Vem a gente que Falei Ah vou esperar Olha lá Tá parecendo que vai chover Ah tá nublado Olha lá E a chuva não veio E o mato vai crescendo Quando você resolve Capinar O mato tá grande A terra tá muito molhada Mas é isso Se tiver Eu não vou ficar Tirando com a mão gente Porque É lógico que eu corro risco né Mas tá aí Só pra complementar o vídeo E vamos ver que hora que a energia volta Não vou prometer Vocês que eu vou vir aqui Mostrar Entendeu? Não vou prometer Por quê? Porque as vezes pode voltar Eu posso estar da igreja Né? Mas vamos ver né E outra coisa gente Que eu tava esquecendo de falar com vocês A intenção minha Era trazer esse vídeo hoje pra vocês Dia Sete né Sete de março De dois mil e vinte Só que infelizmente Olha bem pra minha cara Aqui pros meus olhos Infelizmente É Devido a falta de energia elétrica Acho que vai vir só tarde Se vier seis Se eu não for sair Aí eu posso tentar dar uma editada aí pra vocês Mas não Vou garantir Então pessoal é isso aí Até mais se Deus quiser Então pessoal infelizmente Falta aí quatro pacientes E nada da energia elétrica tá? Falta três minutos ali no meu telefone Nossa Infelizmente Estamos sem energia elétrica Tomei um banho ali tá? Porque ninguém merece ficar suado nisso Porque tipo assim Quando acaba a luz parece que Acaba tudo Mas é isso Né Aguarda Eu ia subir na laje Eu vou subir na laje O celular tá quase se descarregando Mas eu Tá agarrada ali Eu tenho uma lanterna ali Tem vela Que é coisa que eu não gosto Mas é isso Vou mostrar pra vocês que há Só pra atualizar vocês aí pessoal A energia acabou geral tá? Na vila também não tem A menina ligou Uma parente nossa ligou aqui Pra saber Sentindo energia elétrica aqui Tá geral Tô até com meu relógio aqui Pra não precisar ficar usando telefone E telefone é assim Costuma Que perde Costuma que perde a energia A bateria assim do nada Então é isso Volto com vocês Não sei quando Se a energia voltar até as dez Eu volto com vocês Se não voltar Até Amanhã eu finalizo Tchau